Composto o preço da soja, o preço do milho, quais são os fatores ou os pontos que você, como trader, tem que estar atento para comprar e vender? Como que é formado esse preço e por que ele pode variar tanto em um dia, algumas horas ou em uma semana, né? A gente vê que a maioria das pessoas que operam na comercialização ou na troca, eles ficam, nossa, como é que abriu Chicago hoje? Abriu em alta, abriu embaixo, caiu, mas não caiu tanto. Como é que funciona isso? Como é formado o preço inicialmente? Exatamente, professor, é um tema muito interessante e bem complexo. A formação do preço do soja, nós temos que ter o bushel, que a gente fala que é o Chicago, é o bushel, mais ou menos o prêmio, porque mais ou menos, eu vou agregar ele, se ele for positivo, eu vou somar, se ele for negativo, eu subtraio. Eu tenho que usar um fator de conversão, porque um bushel de soja equivale a 27,21, 43 quilos de soja. Quase meio saco. Quase meio saco, por quê? São medidas americanas, né? No Brasil, a gente fala em MLs, eles falam em ohms, o norte-americano. A gente fala em litros, eles falam em galões. Então, nós falamos em quilos de toneladas, eles falam em bushel. Então, as diferenças são, tem que se fazer uma conversão. É multiplicado por esse fator de conversão, né? Que é 0,367454. Aí nós temos, a gente transformou de bushel para toneladas curtas. O que significa isso? O preço que estaria valendo essa comodice, o soja, no porto. Certo. Daí, o que eu tenho que aplicar? As despesas, que são os FOBs, que são a taxa de elevação, taxa de aduaneira, porcentagem de comissionamento, despachante, a margem da empresa que está comprando para exportação. E eu tenho que subtrair isso e subtrair o frete. Daí, sim, eu vou ter o preço que eu consigo pagar na fazenda do professor Rogério Coimbra, na fazenda do Sérgio, na fazenda do produtor Sr. João das Couves, logisticamente. Então, é, eu estou, Sinop, se eu for liquidar Meritituba, é uma conta. Se eu for liquidar Santos Paranaguá, é outra. Se eu for liquidar Porto do Rio Grande, é outra conta. O frete que vai diferenciar. Mas, a conta em si, Chicago Premium, ela vai ser, toneladas curtas no porto, a mesma. Então, a formação de preço, ela é composta dessa forma. Para o milho, a mesma forma. Um bucho de milho equivale a 25,401 quilos de milho. Também quase, quase meio saco. Quase meio saco. Agora, Wilson, uma coisa que me deixa intrigado. Por quê? Nós temos Meritituba, que está a quantos quilômetros daqui? Quatro, quarenta, 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 quarenta quilômetros. Quarenta e quarenta quilômetros. Nós temos Paranaguá, que está a dois mil e poucos quilômetros. Por que, às vezes, sai soja do Mato Grosso do Sul, vem para Meritituba, e tem soja de Sinop, que vai para São Paulo, Santos ou Paranaguá? Por que ocorre essa inversão? Se aqui é mais próximo, o frete tem que ser mais barato. Então, por que não sai tudo que está aqui no centro-oeste, não sai aqui por cima e o que está mais na região sudeste, centro-sul, não sai por lá? Tem alguma variação que às vezes é mais viável para o produtor ou para multinacional ou para as corretoras mandar para cá, sendo mais longe? Enfim, deveria ser dessa forma, mas infelizmente nós vivemos num país com dimensão continental, nós tivemos grandes progressos na gestão do nosso país, mas ainda muito retrocesso. Nós sofremos com a questão logística e portuária muito pesada. Os nossos portos ainda não suportam toda a produção que é demandada no país. Então, existem momentos que se torna mais atrativo descer com o produto para Santos e Paranaguá, porque nós não temos espaço Miritituba, a exemplo desse momento. Com toda essa questão climática, o rio Tapajós, o leite está totalmente muito baixo, cada barcaça em si carrega 3 mil toneladas, um rebocador sai com 19, 20 barcaças. Hoje, eles estão tendo que operar com um quarto disso, 750 toneladas, porque senão... Não tem calado. Não tem calado. Enrosca no leito do rio, pega nas pedras e com isso você diminui a capacidade de escoamento via Miritituba. Porque Miritituba, ele vai fazer uma elevação. Ele vai de Barcaça até Barca Arena, que ali ele faz o transbordo para dentro do navio, navio Panamax, de 60 mil toneladas, um milhão de sacas e sai para o mundo afora. Europa, Ásia, África, para onde tiver que ir. Então, a nossa logística portuária não tem estrutura suficiente para atender a demanda. Vamos brincar assim, para atender o trabalho que é muito bem feito no campo, porque o campo, como a gente começou a conversa, tem muita tecnologia. Hoje, o produtor rural, ele está bem equiparado com tecnologia, com equipamentos, com equipe treinada, correção de solo, material genético, semente adaptada extremamente para... Aí já é a tua área, né? Para a nossa, para todas as regiões. Então, e como eu brinco sempre, o Mato Grosso, por exemplo, mesmo quando nós produzimos, tem quebra de safra, nós quebramos a safra em cima do potencial produtivo. E mesmo assim ainda produz muito. E a nossa estrutura portuária, rodoviária, hidroviária e ferroviária não suporta toda essa demanda. A demanda e essa oferta de material. Bom, isso é algo bom, nós estamos produzindo bastante, mas é preocupante isso que você nos diz, viu, Wilson? Porque nós sabemos que o armazenamento estático no Brasil, né? Eu estou falando de armazéns mesmo, propriamente ditos, ele é muito deficitário. Esse ano aqui, o tal do silo bolsa, né? O armazenamento temporário foi o que salvou o Brasil. Muitas vezes a gente vê milho sendo colocado fora do armazém com perigo ainda de perder, de arder, né? Estragar. E aí, quando você me diz que o porto não tem capacidade de receber tudo o que precisa, e eu entendo que o porto tem que operar também com tempo bom, eu não sei, mas acho que mundo afora deve existir algum porto que o navio entra numa área coberta, porque não dá para abrir o navio e jogar soja lá dentro e ela molhar, né? Então, esse é um problema sério, mas para quem tem uma visão de futuro também, é um bom local para se investir. Então, se investir em logística, em estrutura portuária no Brasil, talvez seja algo que traga um bom retorno. E isso eu acho que tem que ser realmente uma política governamental, porque nós saímos, eu até conversava num outro podcast que nós gravamos na semana passada, Quando eu cheguei no Mato Grosso, a média da produtividade de soja era 49, 51 sacos. Hoje, falar 80 não é querer fazer nenhum absurdo, não. Não é utopia, é. É, eu já vi produtores brigando, porque um produziu 104, o outro 116. Então, isso é algo que nos preocupa, porque eu estou fazendo. Depois, se eu não tiver como entregar, isso vai encarecer bastante. Mas ficou claro e eu entendi, porque alguns vão para um lado e outros não, né?